Antes de começar o vídeo, preciso dar um recado. Você já conhece o nosso grupo de ofertas no Telegram. Por lá tem muito mais ofertas da Magalu, a todo instante, inclusive nos finais de semana. O link estará na descrição. Dado o recado, vamos lá. Vem comigo conhecer o Galaxy S21 que a Samsung fez pensando em você. Tenho certeza que ele vai te surpreender, viu? Começando por esse design minimalista que é um charme, gente! Pra se ter uma ideia, a tela AMOLED de 6,2 polegadas conta com mais brilho e contraste, deixando as cores mais vivas e reais. Sem falar que é a tela mais brilhante do mercado e com a menor emissão de luz azul. Assim você não cansa sua visão ao longo do dia. E o melhor é que ele ainda é resistente à água e tem proteção Gorilla Glass, que evita riscos e danos de queda. Demais, né? Mas não é só por fora que esse modelo tira o fôlego, não. Com o S21 você tem 128 GB de espaço pra guardar seus arquivos e usar tudo o que precisa sem perder velocidade. É que além de muito espaço, a memória RAM de 8 GB mais a tecnologia 5G fazem com que seus apps estejam sempre prontos pra rodar com muita qualidade. Então imagine só curtir seus games, hein? Tenho certeza que vai ser demais! Isso porque ele vem equipado com o processador Octa-Core e ainda tem display de até 120 Hz. Ou seja, ele atualiza as imagens até 120 vezes por segundo, garantindo o máximo de fluidez e desempenho nos gráficos. Aí sim, hein? Além disso, esse smartphone vem com câmera tripla, que é perfeita pra registrar seus momentos com muita qualidade. A câmera wide e a ultra-wide tem 12 megapixels, enquanto a teleobjetiva tem nada mais nada menos que 64 megapixels. Isso mesmo, gente! E o legal é que os recursos Space Zoom e Zoom Lock garantem capturar todos os detalhes, mesmo de longe, e estabilizar a foto quando sua mão tremer. Assim você nunca vai perder nenhum clique! Adorei! Ah, e ainda tem o modo noturno pra tirar fotos em ambientes com baixa luminosidade. Legal, né? Agora, o melhor é que dá pra gravar em resolução 8K e usar vários recursos de edição. Olha só como fica demais! E olha, você não precisa se preocupar com a bateria, viu? Afinal, são 4.000 mAh pra durar o dia todo. Sem falar que são diversas cores pra você escolher. Me conta aí nos comentários qual você mais gostou. Eu sei, tá difícil, né? Eu adorei esse produto! E você? Aproveite essa oferta em nossa loja. O link está na descrição e é somente enquanto durar o estoque. Não cometa o erro de deixar para depois e não encontrar mais o produto. Nós somos o maior parceiro Magalu no YouTube. E por sermos uma plataforma de vendas oficial da Magalu, você estará comprando diretamente com uma empresa que já está há mais de 60 anos no mercado. Oferecendo a entrega rápida para todo o Brasil, as melhores formas de pagamento e os menores preços do mercado. Então aproveite! Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que iremos te ajudar. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Muita saúde para você e toda a sua família. Abraço forte de toda a nossa equipe. E se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias. E confira produtos semelhantes a esse. Aí no seu lado direito do visor. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho